A família do policial aposentado Arlindo Nelson da Silva, de 54 anos de idade, disse à polícia que de manhã, domingo de manhã, ele estava aqui em João Pessoa. Ele foi até o mercado, comprou uma caixa com relógios e dentro dessa caixa existia uma pulseira de ouro, valia em média R$ 1.500. Depois que comprou essa caixa, ele se dirigiu para Maçangana 2, em Cruz de Espírito Santo. Foi para lá, estava com parentes, amigos, quando dois indivíduos possivelmente perseguiram o policial aposentado. Chegaram neste local, onde haviam diversas pessoas, e já anunciaram o assalto. Um detalhe é que no momento do assalto, esses dois homens armados pediam exatamente por esta pulseira. Uma pessoa que estava no local acabou reagindo, possivelmente atirou contra os indivíduos. E esses indivíduos atiraram várias vezes contra as pessoas. Duas ficaram baleadas. Um policial aposentado, Arlindo Nelson da Silva, de 54 anos de idade, e outra pessoa de 30 anos de idade. Essa outra pessoa foi levada ao hospital de trabalho de uma pessoa, aquele capitão paraimano. Fui para lá, recebeu todo o atendimento, todo o suporte. As informações é que a situação é um pouco mais favorável, vamos dizer assim, a situação é estável. No que se refere ao policial aposentado, foram dois disparos de arma de fogo na região do tórax e um na região da cabeça. Ele foi socorrido, levado para o hospital metropolitano, mas a morte foi confirmada. Em relação aos homens que cometeram este crime, ainda não se sabe o paradeiro deles. A polícia agora vai apurar que foi que assassinou o policial aposentado, que estava com familiares. E no momento ali que os indivíduos foram assaltar, acabaram atirando pelo menos três vezes contra o seu Arlindo.